A lei que prevê a extinção até 1.400 freguesias vai mesmo avançar. Aprovada esta sexta-feira pela Assembleia da República, contou apenas com os votos favoráveis da maioria de poligação PSD e CDS. A oposição chumbou em bloco o diploma da reforma da administração local, lançando duras críticas ao documento que estabelece critérios meramente quantitativos. A Associação Nacional de Freguesias sai desiludida do Parlamento com os resultados da votação. Obviamente que não saímos satisfeitos daqui hoje, mas também saímos com a serenidade natural de que prevíamos este desfecho. Gostaria de ver e de acompanhar todos os senhores deputados e os seus problemas de consciência que terão quando virem com o seu voto afetada a identidade da sua terra de origem. Armando Vieira e os membros do Conselho Diretivo da ANAF assistiram à votação no Parlamento e também agora que a nova lei provoque um aumento das tensões sociais. Reconhecemos e tememos que possa haver aqui e ali tensões que poderiam ser perfeitamente evitadas. Nós não desejamos que essas tensões aconteçam e estaremos disponíveis para colaborar, para que elas não venham a acontecer e que não se traduzam num problema em vez de ser uma solução com esta decisão que foi tomada junto à freguesias. Ainda por cima, com uma fundamentação frágil, não é por aqui que passa a resolução dos problemas do endividamento do Estado português e do déficit estrutural. Durante a próxima semana, a ANAF vai definir novas estratégias de luta contra esta política de extinção de freguesias. A associação não rejeita a necessidade de uma reorganização do poder local, mas considera indispensável uma participação mais ativa das freguesias neste processo.